Não está fácil ter acesso ao teste para Covid na rede pública de saúde. Mesmo quem tem sintomas diz que enfrenta dificuldades. A família desse rapaz é de Senador Canedo. As pessoas estão indo no médico e eles estão mandando ir para casa e não estão fazendo o teste. Quem tem que fazer o teste, quem precisa fazer o teste, tem que pagar. A Cisneide também não conseguiu fazer em Goiânia. O marido da minha sobrinha testou positivo para o Covid-19. E eu fiquei muito preocupada, falei, nossa, você tem que fazer. E a gente foi no posto do Parque Industrial João Bras para fazer, mas a gente não conseguiu. Eles falaram que é só paciente grave e que não está tendo teste na rede. A peregrinação da Tatiane começou cedo. Ela rodou bastante, mesmo com o mal-estar que está sentindo. Eu tentei em três lugares para tentar fazer um teste do Covid. Fui no Cais do Goiânia, não consegui ser atendida. Fui no PSF do Goiânia também, não tem um teste. Fui no PSF do conjunto Mirabel também, não tem um teste. Estou com alguns sintomas desde o fim de semana. Então, gostei de fazer o teste para confirmar. Antes de ir ao Cais, a Carolina recorreu ao teleatendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Ela estava com falta de ar. Me orientaram a ir ao Cais, chegando lá, não quiseram fazer o teste porque os sintomas poderiam ser psicológicos. Procurei um laboratório particular, fiz o exame onde deu positivo. Há denúncia de que faltam testes em Goiás até para profissionais da saúde. O pai do Matheus tinha 59 anos, trabalhava no Crofe e morreu neste fim de semana vítima de Covid. O filho reclama dele não ter sido testado. Lá eles não testou antes, positivo para ninguém. Mesmo que eles disseram que eles não têm obrigação, como se não tivessem obrigação de testar quem trabalha no Crofe. Esperar quatro, cinco dias pela resposta é outro fator que favorece a propagação. E é esse tempo que tem levado aqui, mesmo na rede particular. A médica diz que o sistema já está sobrecarregado. Em alguns laboratórios particulares, falta material para coleta. Os que têm, enviam as amostras para uma única central. E mesmo pagando 300 reais, é preciso esperar. Com a pandemia, aumentou muito o número de testes e se concentrou muito em um laboratório para soltar esse exame. Só que o volume, ficou um volume absurdo. Por isso a demora. A médica lembra que para testar, é preciso ir primeiro ao CAIS ou a um pronto-socorro se tiver plano de saúde. E um profissional vai pedir o exame adequado, baseado nos sintomas. A Prefeitura de Goiânia diz que está fazendo a coleta em 24 pontos na rede. O Estado diz que disponibiliza testes rápidos nas unidades, apenas para a população de risco, profissionais de saúde, segurança pública e idosos. O aumento da testagem não evita a transmissão do vírus, mas a gente consegue determinar, diagnosticar e com isso realmente cercar contactantes, prever locais que têm aumentado muito o número, ver as ações que necessitam ser feitas nesses locais, como por exemplo, fechamento de locais que estão abertos, voltar a fechar. Para isso tudo é importante o aumento de testagens. Eu defendo o aumento de testagens nesse momento.